Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Eduardo do canal Edu Dicas e Gameplay E nesse vídeo Eu vou estar aí trazendo a solução pra vocês Algumas soluções na verdade Para o erro 0xC0007B Que ele é um erro relacionado aí A DLL A Drives, né? Você tenta instalar algum jogo Ou tenta abrir algum determinado jogo E esse erro ele aparece aí pra você, tá? Vou estar mostrando aqui pra vocês Em alguns exemplos Que ele pode estar aparecendo, tá? Como eu disse Isso aí, se você for abrir algum jogo Ou algum programa E tiver faltando DLL E tiver faltando Drive Ele vai aparecer esse erro, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui Ele ocorreu aqui no Filmora, tá? No caso Nesse outro aqui Opa, calma aí Deixa eu abrir aqui Nesse outro aqui Ele aconteceu no League of Legends, né? Que o pessoal tanto ama, tanto gosta E nesse outro aqui Foi na própria Steam, tá? É na própria Steam Então ele pode ocorrer em qualquer programa E qualquer jogo Desde que você não esteja Não tenha as DLLs instaladas Ou os Drives instalados, tá? Então eu vou ensinar aqui pra vocês Algumas formas Que no final da recontra Vai ser tudo a mesma coisa, tá? Mas Tem gente que vai preferir do primeiro modo Que pra mim é o mais prático E tem gente que vai preferir instalar Do outro modo, tá? Que é o mais demorado Mas É o que o pessoal vai Acredito que alguns vão preferir aí Por medo até Mas vamos lá Batindo que deu esse erro Você vai vir aqui No meu canal E vai Ativar o sininho E vai se inscrever Obviamente Já vai deixar aquele like, né? E Logo em seguida Nós vamos fazer o que, galerinha? Nós vamos vir aqui Eu vou estar deixando esse link Na descrição Como todos os utilizados aqui Que ele vai te direcionar Pra esse Programinha aqui, tá? E você vai vir aqui E vai baixar ele Deixa eu explicar aqui pra vocês Deixa eu voltar uma página aqui Esse programinha Dentro dele Ele tá em alemão, tá, galera? Mas não se preocupa não, tá? Qualquer coisa Se tiver Alguma dúvida Pra ler Ou alguma coisa assim do gênero É só traduzir a página Você vem aqui em cima Traduzir pro português Ou vem aqui Botão direito do mouse No meio da página E bota aqui Traduzir pro português Beleza? Não tem erro Dentro desse programinha Tá? Ele é pra Windows 7 8 e 10 Acredito que ele também Vai funcionar no 11, tá? É... Ele vem aqui O... Netflamework É... Vem alguma coisa de Java Vem alguma coisinha de Adobe Plug, né? É... Microsoft Silver Esse aqui eu não sei pra que Muito bem Pra que que é Tem aqui os Visual C++ Mas que de tudo aqui Que a gente tá falando aqui É o que normalmente ocasiona esse erro Tá? Então... Você ter todos os Visual C++ instalados aí, né? Todos eles É essencial Desde o primeiro até o último O último aqui não é 19, tá? O último é 22 Porém o último é só pro Windows 11, tá? Ok? O último, que é o 2022 É só pro Windows 11 Então pra você Instalar ele Você vai ter que ter o Windows 11 E esse programa não tem ele ainda Mas como 90% das pessoas ainda vai estar Até o 10, né? Do 7 até o 10 95 por aí, mais ou menos Esse programa é mais do que suficiente, tá? Você vai abrir ele Eu vou explicar como E dentro dele aqui Ele vai aparecer aqui pra você Dentre esses programinhas aqui Tudo que você não tiver instalado O que você não tiver instalado No seu PC Desses drives aqui Ele vai aparecer pra você Pra você poder tá Instalando, tá? O que você já tiver Não vai aparecer pra você Então eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Ó Deixa eu minimizar aqui Eu já deixei Eu baixei antes, né? Porque é 300 e quase 400 de Mega, né? Então é um pouquinho pesado Você vai vir aqui nele Botão direito do mouse E você executa ele Como administrador de preferência, tá? Ele vai pedir as permissões Obviamente Você dê as permissões E ele vai começar a fazer Um processo aqui Que ele vai tá baixando, tá? É um pouquinho demorado Mas eu não vou dar pausa no vídeo Nem nada do tipo, tá? No de vocês Talvez possa demorar um pouco mais, tá? Porque como no meu Eu acredito que não tenha nada Pra mim instalar Se tiver um ou outro negocinho Tá indo até relativamente rápido, tá? Mas no de vocês É certeza que vai demorar mais, beleza? Vamos lá Vamos esperar Beleza Aí aqui no meu disc Tem só esses programinhas aqui Pra serem instalados Caso eu queira instalar aqui Eu posso estar instalando todos eles, tá? Se eu ficar aqui simplesmente esperando aqui Conversando com vocês Ele tá tendo uma contagemzinha aqui Que ele vai começar a instalar sozinho, tá? Ele vai começar a instalar sozinho Como eu disse Se No de vocês Vou dar uma pausa aqui Se No de vocês Tiver mais coisa pra ser instalada Tá? Vai aparecer como aqui na foto Tá ok? Vai aparecer tudo pra instalar Aí você vai fazer o que? Ou você Vai Deixar aqui o tempo correr E vai deixar instalar Ou você vai apertar logo aqui, ó Pra instalar Beleza? Feito isso Ele vai começar um processo aqui De instalação Deixa eu tirar aqui da pausa Beleza Deixei ele começar aqui Ele vai abrir aqui o CMD Tá? E ele vai começar a instalar Os programas aqui por trás Já tá vendo? Ele vai abrir o CMD E vai começar a instalar Os programinhas Que tem que ser instalados Aqui por trás E todos que estiverem selecionados Aqui Ele vai começar A instalar aqui por trás Beleza? É bem simples mesmo, galera Bem simples mesmo Tá vendo? Ele faz o processo Do CMD E instala por trás Tá ok? No final disso, tá? É... Não me lembro muito bem Que faz um tempinho Que eu não preciso usar ele Na verdade E ele vai fechar Ou sozinho Ou se ele não fechar Sozinho Vocês mesmos Podem estar fechando ele Aqui, tá? Caso ele não feche sozinho Vocês mesmos Podem estar fechando Beleza? Aí, tá vendo? Ele instalando Tudinho Bonitinho Eu vou estar deixando ele aqui Rolando Vou estar indo pra outra página Enquanto eu explico aqui a vocês É bem provável que apareça alguma mensagem Aqui na tela Então Pra quem não quiser fazer assim Que é 90% de certeza Que vai Tá funcionando Tá? Que vai tá funcionando Que vai funcionar pra vocês Tem o outro método O outro método é o quê? Pra vocês baixarem Individualmente Tudo isso que eu tô falando Tá? Vocês vão baixar individualmente Tudo isso que eu estou falando No caso eu vou deixar o link direto Aqui da Microsoft Tá? Pra vocês verem que é algo seguro Tá? E vocês vão estar instalando aqui manualmente Aqui tudo bonitinho Beleza? Tudo bonitinho Vocês vão clicar aqui no executável Tá? Se você Se o sistema operacional for 32 bits Ou No caso X86 Tá? É Você simplesmente Tá? Vai baixar só o X86 Se Se O seu sistema operacional For o X64 Ou 64 bits Né? Você vai baixar Esse e esse Aí você vai instalar os dois Tá? Você instala os dois Tá? Aí vai ser bem simples Você vai clicar aqui Vai baixar E vai instalar Igual um programa normal Igual um programa comum Que todos vocês sabem Como Tá fazendo É só dar next Próximo Next Próximo Não tem segredo Ah eu não vou tá fazendo aqui Porque senão o vídeo vai ficar Muito longo Tá? Aí você vai fazer isso no Você começa daqui de baixo Ó Começa daqui de baixo Que é o 2005 Tá? Clica Faz Aí sobe 2008 Clica Faz Se for 32 Só faz o X86 Se for 64 Baixa os dois Instala os dois Isso você vai fazer em todos Até chegar aqui nos últimos Que são o 2015 Essa é 19 E 22 Tá? Que é Pro Windows 11 Eu não sei se no Windows 10 funciona não Mas eu acho que esse aqui é só pra O Windows É 11 Se eu não me engano Tá? Posso estar falando besteira É... Beleza É isso Funcionou? Show de bola Não funcionou? Você vai também baixar aqui o DirectX Tá? Tá deixando esse link aqui também Você vai vir até aqui Esse primeiro íconezinho aqui ó Nesse primeiro Coisa aqui ó Número 1 Ele vai te direcionar Ele vai te direcionar Beleza Já tá aqui em português já Você vai vir aqui e baixar Tá? Aí aqui Botar pra baixar E a mesma coisa Você vai instalar também Normalmente igual a qualquer programinha Next Next Ok Ok Aceita os termos Porque se você não aceitar Não vai instalar E é isso aí galerinha É certeza que se você fizer Ou esse passo Que é o mais simples de todos É o mais simples de todos E muito útil Eu utilizo ele E deixo Na descrição de todos os meus vídeos Tá? Desde que eu comecei o canal Tá? Desde que eu comecei o canal Mas você pode estar fazendo aqui Individual Também Ok? É certeza aí galera Que o problema de vocês Vai ser solucionado Espero que tenham gostado E eu fui